Bom dia a todos. O objetivo dessa página... Primeiro, na verdade, eu vou contar como é que nasceu. Eu sou de família judia, toda ela, e eu estudei na Argentina, em Buenos Aires, numa escola judaica. E eles nos ensinaram a história, a Bíblia, que interessa, claro, a religião judaica, a geografia de Israel, todas as matérias que têm a ver com, vamos dizer assim, o povo judeu. Minha vida social também sempre foi, naquela época, com judeus, meus amigos, tenho as melhores lembranças daquela época. Uma coisa muito importante é que naquela época também não tinha internet, então a gente não tinha acesso a outro tipo de informação, apesar que meu pai não gostava muito da orientação da escola. Mas para não ter problema com a minha mãe, tudo bem, ele não falava nada. Quando saí dessa escola, fui para o segundo grau, e aos poucos eu fui ficando por dentro de outro tipo de história. Mas, na verdade, nada que me incomodasse. Depois eu fui morar no Brasil, junto com o Raul, do Portal Desagato, e acho que foi ali que eu acordei para a verdadeira história. E para uma decepção tão terrível que foi ver que tudo que tinham ensinado para nós sobre a história da criação do Estado de Israel era, na minha concepção, uma mentira. Eles falavam, os judeus que chegaram na Palestina, que eles chegaram numa terra sem povo. Então, essa terra sem povo era para um povo sem terra. O que era uma mentira absurda, porque os palestinos estavam ali desde sempre. Então, essa ideia concretamente nasceu quando aconteceu o último ataque à Gaza. Sempre foi minha preocupação esse assunto. Mas eu percebi que entre os latino-americanos, a gente não tinha um blog de informação em português, se o espanhol, ou até as duas línguas, como estamos tentando fazer com os outros judeus. E convidei um colega argentino, que é jornalista, o Julio Rutman, da Rádio Nacional Mendoza, que também é escritor. Por acaso, também é meu primo. E ele aceitou o convite para tentar fazer um blog com textos, vídeos, toda a informação, especialmente de judeus que são anti-sionistas. Mas o blog, na verdade, é para todos, porque eu tenho recebido contribuição de todo mundo. O que é ser anti-sionista? É não aceitar o Estado de Israel como ele é constituído, e como ele foi constituído no sentido de ser um Estado para os judeus. Quando a gente sabe que ali moram, moram todo tipo de pessoas, religiões, especialmente os palestinos, que faz muitos e muitos anos, mais de 65 anos, que foram despejados das suas casas, como eu falo, até das suas vidas, porque eles foram obrigados a emigrar ou a morar na Cisjordânia ou em Gaza. O que nós queremos enfatizar é que judaísmo e sionismo não são sinônimos. Sionismo é quem concorda com o Estado de Israel, como eu falei antes, como ele está constituído para os judeus. O que significa também que naquele país tem pessoas cidadãs, que são de primeira categoria, e outros que nem de quarta categoria são, porque quase não têm direito. E os que moram na Cisjordânia e em Gaza, eles praticamente não têm direito nenhum, porque não têm direito de ir livremente, não têm seu Estado. Então, existem judeus, existem iniciativas, como aconteceu com o rumo a Gaza, com aqueles navios que, infelizmente, não conseguiram chegar. Tem muita iniciativa, mas, em geral, hoje, europeus, hoje, alguns israelenses, eles, na verdade, são poucos. Israelense e judeu não é a mesma coisa. Mas, judeu é sinônimo de israelita, israelense é quem tem a cidadania, ou nasceu em Israel. Então, um israelense pode não ser judeu. Então, infelizmente, a maioria da comunidade judaica, ela apoia o Estado de Israel como ele é hoje em dia. Mas, tem vozes que acham que são muito importantes, que são os outros judeus, que não nos identificamos de jeito nenhum com o que lá acontece, como a gente não se identifica com nenhuma injustiça que aconteça no mundo. Porque a nossa preocupação não é só com o povo palestino, a opressão ou a ocupação por parte de Israel. Também é com o povo saharaui, ou com o povo curdo, com o povo latino-americano. Onde tiver injustiça, a gente está ali também se solidarizando com essas pessoas. Mas, nesse momento, a gente achou também, bom, além, vocês sabem, Elaine, que a gente trabalha com o portal de sacato, mas a gente achou que era importante que essas vozes judaicas minoritárias...